Consigo falar com a Alessandra para ela contar para mim desse golpe do PIX? Fiquei curioso, 11 mil reais é o valor aproximado de prejuízo que uma idosa teve ao cair nesse golpe. Você vai contar sobre ele, Alessandra, por favor, boa tarde. Boa tarde, Nico, boa tarde para o pessoal que nos ouve em casa, que nos acompanha. Ô, Nico, esse golpe foi registrado, né, essa ocorrência foi registrada ontem aqui em Governador Valadares e quem caiu nesse golpe é uma senhora de 77 anos que mora no bairro Vila Isa, aqui na cidade. A ocorrência foi registrada como estelionato. E como que é esse golpe, Nico? Como que aconteceu? Esse golpe, conhecido como o golpe do PIX, geralmente o golpista, ele ou clona o número do telefone de uma pessoa ou então manda mensagem falando que essa pessoa próxima, né, trocou ali de telefone, manda para parente, manda para algum amigo e começa a solicitar dinheiro falando que está com algum tipo de problema. E foi exatamente isso que aconteceu com essa senhora de 77 anos. Esses golpistas, esses criminosos se passaram por filha dela. falaram que havia trocado de número, que estava passando por um problema e que depois dava mais detalhes, explicava o que realmente teria acontecido. A mulher, então, claro, mãe, né, ficou ali preocupada com a filha e começou a fazer as remessas. A primeira remessa feita foi de R$ 2.350,00 enviados. Ela fez outras remessas e aí o banco, vendo que tinha alguma coisa errada, né, aquele excesso ali de envio de PIX, o banco, então, foi lá e bloqueou a conta dessa vítima. A mãe continuou preocupada ali com esse problema da suposta filha, pediu, então, a ajuda, pediu dinheiro para um outro filho, que, então, repassou para esse PIX enviado pelos ex-senonatários, passou um valor de R$ 4.350,00 para essa conta dos criminosos. No total da história, foram um pouco mais de R$ 11.000,00. E essa mulher só percebeu que havia caído, que havia sido vítima desse golpe, dessa fraude, quando a filha dela foi visitá-la e, então, conversando sobre essa situação, viram que realmente teria acontecido esse golpe e que, então, elas perderam esse dinheiro. Imediatamente, elas procuraram a polícia, registraram o boletim de ocorrência e, agora, esse caso é investigado pela polícia. É importante deixar essa mensagem, deixar esse recado. Quando alguém enviar alguma mensagem desse teor, tentar entrar em contato com a pessoa para saber se realmente aquilo está acontecendo. Várias pessoas são vítimas desse golpe. Inclusive, eu já recebi mensagem, viu, Nico? De amigos pedindo ajuda e, imediatamente, eu procurei essas pessoas, liguei, perguntei se realmente estava acontecendo alguma coisa. Para que a gente não caia, né, Nico? Esses criminosos são tão convincentes, né? Eles passam tanta verdade naquilo ali que eles estão falando que é muito fácil das pessoas caírem. Então, é preciso realmente ter muita cautela, ter muito cuidado para não ser vítima dessas ações criminosas, Nico. É, tem que usar essa mente deles aí para fazer o bem, para fazer maldade, não ficar aplicando golpe. Os outros estão rávidos, golpistas. Os outros estão rávidos, golpistas.